Olá, pessoal! Aqui é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas. Estamos aqui, então, para mais uma videoaula. O assunto da videoaula de hoje é a faturação de polinômios. Vamos começar, então, conceituando faturação. O que é fatorar? Fatorar é escrever um polinômio como um produto de fatores. Então, uma expressão polinomial pode estar completamente fatorada, em primeiro lugar. Ela pode estar completamente fatorada porque ela já foi escrita na forma de produto de fatores que são irredutíveis. O que é um fator irredutível? Um polinômio é irredutível, essa é a segunda questão, quando o polinômio não pode ser mais fatorado. Muito bem! Vamos ver aqui o primeiro tipo de faturação, que é o tipo de faturação mais simples que existe, que é a faturação por fator comum, que faz uso da propriedade distributiva que nós já vimos em aula anterior. Então, o primeiro exemplo aí é 3x²y menos 5xy. Essa, então, é a expressão, o polinômio, que não está na forma fatorada. Bem, na faturação por fator comum, eu tenho que encontrar os fatores comuns em todos os termos do polinômio, e aí aplicar a propriedade distributiva. Que fatores são comuns nesses dois termos, o 3x²y e o 5xy? Bem, vamos por partes, né? Bananas com bananas, laranjas com laranjas, maçãs com maçãs. Primeiro, os números. 3 e 5, eles têm fatores em comum? Não! 3 e 5 são números primos entre si. Um número primo entre si é aquele que não possui fator comum. Então, número não tem fator comum, tá? Vamos agora para o x. Tem fator comum do x? Sim, tem. Aqui nós temos x² e aqui nós temos x. Então, um x é fator comum, ele vai para cá, aqui, para frente, aqui, né? Como fator comum. Agora, o y. O y também é fator comum nos dois, ele vem para cá. Muito bem. Agora, como é que eu encontro o parênteses, é pegar esse termo aqui e dividir pelo xy. 3x²y dividido por xy dá 3x. Menos 5xy dividido por xy dá menos 5. O resultado, então, dessa fatoração é xy vezes 3x menos 5. Resta saber se há quantos fatores. Em quantos fatores nós conseguimos faturar o polinômio? Em três fatores. Fatores sempre são produtos. Ok? Quais são os fatores? O primeiro fator é x. O segundo fator é y. E o terceiro fator é o parênteses, 3x menos 5. É possível fatorar mais? Não. Porque todos os fatores são irredutíveis. Não há como fazer faturação no x, por óbvio. No y, por óbvio. E no 3x menos 5, porque não há nada de fator comum entre o termo 3x e o 5. Ok? Vamos para o segundo exemplo, também de fator comum. Então, 18ab elevado ao cubo menos 12a ao quadrado, b na 5, 42a ao cubo b ao quadrado. Vamos, então, começar pelos números. Qual é o fator comum entre o 18, 12 e 42? A gente pode decompor o 18 como 6 vezes 3, o 12 como 6 vezes 2 e o 42 como 6 vezes 7. Portanto, o 6 é um fator comum dos três números. Ele vai para frente, ele fica aqui e nos termos sobram 3, 2 e 7. Ok? Agora o a. Nós temos o a com expoente 1, a com expoente 2 e a com expoente 3. Tomamos o de menor expoente. Então, o a vem para cá. Agora, nós temos b ao cubo, b na 5ª potência e b ao quadrado. Tomamos a menor potência, que é b ao quadrado, e colocamos aqui. Então, o fator comum é 6ab ao quadrado. Fazemos a mesma coisa. 18ab ao cubo dividido por 6ab ao quadrado resulta em 3b. Menos 12a ao quadrado, b na 5, dividido por 6ab ao quadrado, dá menos 2ab ao cubo. E 42ab ao cubo, b ao quadrado, dividido por 6ab ao quadrado, dá 7a ao quadrado. E, portanto, esse é o resultado final. E aí nós temos, então, 4 fatores. Temos o 6, o a, o b ao quadrado e o parênteses. Todos eles são fatores irredutíveis. Portanto, a faturação terminou nesse ponto. Se algum dos termos fosse redutível, se faria de novo o processo de faturação nesses termos que restaram. Vamos ver, então, faturação usando, então, produtos notáveis, que nós já vimos em uma aula anterior. Diferença de 2 quadrados. Então, agora nós vamos usar os produtos notáveis da forma... Nós vamos pegar a forma expandida e trocar pela forma fatorada. Então, nós temos 25x ao quadrado menos 36. O que nós temos aqui? A gente pode reescrever o 25x ao quadrado como 5x ao quadrado. E podemos escrever o 36 como 6 ao quadrado. Nós temos aqui uma coisa do tipo u ao quadrado menos v ao quadrado, que é um produto notável chamado diferença de dois quadrados. E a gente sabe que isso é u mais v vezes u menos v. Portanto, 5x mais 6 vezes 5x menos 6. Isso nós já tínhamos estudado. E nós conseguimos fazer a faturação porque esses dois termos, essa faturação resultou em dois fatores. Esses dois fatores têm termos que não têm fatores em comum. Portanto, não podemos aplicar nenhum outro método que nós já vimos. Então, são fatores irredutíveis. Segundo exemplo. 4x ao quadrado menos y mais 3 ao quadrado, que pode ser reescrito na forma de 2x ao quadrado menos y mais 3 ao quadrado. Temos de novo a diferença de dois quadrados. U é 2x e U é y mais 3. Temos agora U mais V, U menos V, 2x mais y mais 3, 2x menos y mais 3. Importante esses parênteses, porque essa inversa aditiva, esse sinal negativo, tem que trocar o sinal de tudo. Se eu não tenho esse parênteses, trocaria o sinal apenas do y e não do 3. Tem que ter cuidado com isso. Resulta, então, em 2x mais y mais 3, vezes 2x menos y menos 3. Próximo tipo de fatoração usando produtos notáveis são quadrados perfeitos. Nós temos aqui 9x ao quadrado mais 6x mais 1. Nós queremos testar se isso pode ser transformado em uma coisa do tipo U mais V ao quadrado. A gente sabe que o quadrado perfeito U mais V ao quadrado, na sua forma expandida, é U ao quadrado mais 2, UV mais V ao quadrado. Vamos ver aqui. Se isto aqui é U ao quadrado, tiramos a raiz quadrada disto para obter o U. Raiz quadrada de 9x ao quadrado é 3x. Então, fica 3x ao quadrado, isso seria U ao quadrado. Se isto aqui é V ao quadrado, tiramos a raiz quadrada de 1 que resulta em 1, isso é 1 ao quadrado. Agora, temos que confirmar que o elemento do meio, que é 6x, corresponde a 2UV. 2UV é 2 vezes 3x vezes 1, porque a gente já descobriu que U é 3x e U é 1. E 2 vezes 3x vezes 1 dá 6x realmente. Então, ok, eu tenho que confirmar que o termo do meio corresponde a 2UV. Atenção! Não adianta só tirar a raiz quadrada deste para descobrir qual é que é U, raiz quadrada deste para descobrir qual é o V. Tem que verificar o termo do meio. Ok? Dito isso, sabemos que isso aqui, que é U ao quadrado mais 2UV mais V ao quadrado, pode ser transformado em 1 mais V ao quadrado. U é 3x, V é 1, então fica 3x mais 1 ao quadrado. Próximo exemplo, 4x ao quadrado menos 12xy mais 9y ao quadrado. Tiro a raiz quadrada de 4x ao quadrado, tenho 2x. Então, o termo U ao quadrado é 2x ao quadrado. Agora, vamos descobrir o V. Tiro a raiz quadrada de 9y ao quadrado, dá 3y. Então, o meu V é 3y e o termo deste aqui fica 3y ao quadrado. Temos que confirmar que menos 12xy é menos 2 vezes 2x vezes 3y, né? Menos 2UV. Será que isso é verdade? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, vezes xy. Ok, o termo deu correto. Então, isto aqui é U ao quadrado menos 2UV mais V ao quadrado, que é a diferença, que é o quadrado da diferença, que é U menos V ao quadrado, portanto, 2x menos 3y ao quadrado. Ok, pessoal? Vamos para o próximo tipo de faturação usando produtos notáveis, que é a faturação usando soma e diferença de 2 cubos. Vamos lá. Se eu tenho x ao cubo menos 64, vejam, se vocês se lembrarem, a forma expandida da diferença de 2 cubos é U ao cubo menos V ao cubo. U ao cubo, 3 ao cubo, U vai ser x. 64, a gente pode faturar e descobrir que 64 é 4 vezes 4 vezes 4, ou 4 ao cubo. Então, eu tenho realmente uma diferença de 2 cubos? x ao cubo menos 4 ao cubo. A gente sabe, isso é U ao cubo menos V ao cubo. A gente sabe que a diferença é U menos V, vezes U ao quadrado mais UV, mais V ao quadrado. Vamos lá. U menos V, x menos 4, vezes x ao quadrado, se aqui é negativo, aqui fica positivo, mais UV, mais 4 ao quadrado, que dá 16. Vamos para o segundo exemplo, 8x ao cubo mais 27. A gente sabe que 8x ao cubo é o mesmo que 2x ao cubo, já que 2 ao cubo é 8, e x ao cubo, obviamente, x ao cubo. 27, raiz cúbica de 27, a gente sabe que é 3, então 27 é 3 ao cubo. Então, o U, isso aqui é a soma de 2 cubos, em que o U é 2x e o V é 3, então fica 2x mais 3, se aqui é mais, aqui fica menos, aqui fica U ao quadrado, 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado, menos UV, U é 2x, V é 3, fica menos 6x, mais V ao quadrado, V é 3, 9. O último exemplo é 2x na 4, menos 54x. Aqui é um exemplo, em que eu tenho que fazer dois processos de fatoração em sequência, para fatorar completamente a expressão, o polinômio. Então, em primeiro lugar, eu percebo que o primeiro de tudo sempre é tentar fazer fatoração por fator comum, que é aquela primeira fatoração mais simples que a gente viu. A gente observa que realmente os dois termos dessa subtração, 2x na 4 e o 54x, tem como fator comum 2x. Então, a gente coloca em evidência aqui o 2x, 2x na 4 dividido por 2x, dá x ao cubo e menos 54x dividido por 2x dá menos 27. A gente sabe que 27 é 3 ao cubo. Bom, aqui a gente já fez uma fatoração, fatorou aquele polinômio inicial antes de continuar. Por que a gente vai continuar? A gente conseguiu, então, três fatores. O 2, o x e o parênteses, x ao cubo menos 27. Chegamos em fatores redutíveis. Bom, o 2 é redutível, por óbvio, o x é redutível, por óbvio, mas o parênteses não é redutível. O parênteses é uma diferença de dois cubos, porque x ao cubo menos 27 é 3 ao cubo. Nós temos, então, um u ao cubo menos v ao cubo dentro do parênteses. Podemos continuar a faturação. Fica, então, 2x, u menos v, x menos 3. Se aqui é menos, aqui fica mais. x ao quadrado, mais u vezes v, 3x, mais v ao quadrado, 3 ao quadrado, é 9. Então, veja aqui, esse terceiro caso foi muito interessante, porque mostra que, enquanto os fatores não forem redutíveis, eu continuo o processo de fatoração usando o método que for necessário. Neste caso, iniciei com fatoração por fator comum e segui com a diferença de dois cubos. Ok, pessoal? Então, era isso para a aula de hoje. Dei uma estudada no material. Esse material está no livro, esse estudo de fatoração de polinômios, está no livro do Demana. Deem uma olhada lá. Então, é isso, pessoal. Tchau!